O que é isso? O que é isso? Olha meu amor Vai brincar Olha, passou um almoço Oi? Oi Maitê Vai brincar seu almoço Seja logo que for Vai entender Caraca Oi Oi Maitê Tudo bem? Tudo bem com você? Você quer vir aqui Brincar comigo? Vem brincar comigo, vem Vem Olha ela Estou aqui Eu vou morder esse analise Eu vou morder o analise Eita Eita Filha Você foi parar aí? Vem pra cá, vem Vem filha Filha Eita, você vai Ah, não acredito Ô, coitadinha Dela Só que foi o Michel que deu pra ela Foi o Michel que deu Vou mandar até uma foto pra ele Tem 11 anos É, vou mandar uma foto pra ele